Natália Bilt, clínica de luxo frequentada por artistas, é alvo da polícia. Está aqui a sede dessa clínica que fica no bairro de Pinheiros, na cidade de São Paulo. Uma clínica de estética de luxo no bairro de Pinheiros, em São Paulo, foi alvo de uma operação da Polícia Civil e da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Foi na terça-feira, tá? Segundo as autoridades, denúncias apontaram que o local, identificado como Natália Bilt, é suspeito de fabricação de cosméticos e comercialização de medicamentos sem autorização da Anvisa. Segundo as investigações, os produtos não traziam as informações sobre a composição, o farmacêutico responsável e nem sobre as precauções de uso. O local é frequentado por atrizes famosas, segundo a polícia, como Maísa, Kéfera, Jade Picon, Bianca Andrade, Virginia Fonseca, cantora Mayara, da dupla com Maraíza, Pitty e a modelo Sasha, filha da apresentadora Xuxa. Ainda segundo a polícia, as adulterações aconteciam em outro imóvel próximo ao da clínica, sem qualquer identificação, a apenas 130 metros do local. Entre os produtos utilizados, identificados como fora do padrão, estava um deles, que é anestésico, armazenados em geladeira, sem temperatura controlada e junto com alimentos, máscaras faciais e pijamas comprados na China, sem notas fiscais. Além das irregularidades de adulteração, a clínica também não tinha controle de temperatura para preservar substâncias e nem da validade de agulhas e anestésicos. A polícia também informou que a empresa é suspeita de sonegação fiscal, já que vendia produtos pela internet e fazia entregas sem nota fiscal. A responsável pela clínica, Natália Martins, tem 9,3 milhões de seguidores no Instagram, ganhou destaque no mercado de beleza por lançar tratamentos para o rosto após famosas começarem a frequentar a clínica dela. Procurada pelo UOL, a clínica informou que o NB Group, formado pelas empresas mencionadas aqui na reportagem, e falou que atua regularmente desde 2017, aliando as técnicas mais avançadas do mercado em todos os seus procedimentos e respeita todas as normas de funcionamento correspondentes à atividade exercida, como alvará de funcionamento, licença sanitária, certificada de resíduos, certificado de resíduos, entre outros, sempre prezando pela integridade e respeito aos seus parceiros e clientes. A empresa também disse que todas as unidades do grupo são frequentemente fiscalizadas pela vigilância sanitária e seguem regulares, e que está seguindo todos os trâmites e prazos legais junto à autoridade sanitária. Em relação à operação realizada na unidade de Pinheiros, que se encontra em funcionamento normal. O grupo tem 130 afiliados espalhados pelo mundo, 20 mil alunos formados em procedimentos estéticos, ajuda mais de 10 mil mulheres vítimas de câncer de mama, com adoção de areolas, promove capacitação profissional na penitenciária feminina e na Casa da Mulher Brasileira, entre outras atividades voltadas à saúde, profissionalismo, empoderamento e beleza das mulheres é o comunicado dessa empresa.